Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Galera, eu não consigo mais esconder. Eu realmente tô apaixonado, viciado em Glam... Glam? Em Gran Blue Fantasy Versus, jogo de luta que eu já mostrei pra vocês esses dias atrás, né? Tem um anime dele também, tem mangá. Eu não sei quem saiu primeiro. Eu só sei que eu tô jogando e o bagulho tá doido, mano. Deixa eu cortar isso. E eu tô viciado, mano. Eu tô viciado. O jogo é muito bom, né? E eu já mostrei pra vocês um gameplay onde eu jogo com o personagem Glam, né? E agora eu quero jogar com outros personagens, conhecer um pouquinho mais, porém, ainda no modo arcade, tá? Se você gosta de jogo de luta, se você gosta de Gran Blue, meu, já deixa aqui o seu like que é muito ajuda o trabalho que a gente faz. Se ainda não é um inscrito, se inscreva também e ative o sininho pra não perder nada. Vamos lá, vamos lá. Carrega as informações, baixa que tem que baixar. Ok. Modo arcade. E vamos lá, mano. Ó, a gente jogou com o Glam, né? Deixa eu ver. Lancelot. Vamos com o Lancelot. Lancelot. Ó, tem as cores. Mas eu vou manter a cor original do boneco. Vamos começar enfrentando o Percival. No modo inferno, que é o mais difícil. Deixa eu só ouvir uma coisa, pessoal. Deixa eu ver. Eu acho que a minha voz tá ok, né? Com o jogo e tal, tá tudo ok, né? Olha, beleza. Agora volta pro jogo e o som vai voltar também. Pronto, vamos lá. Quando joga no PC, cara, é uma briga aqui. Você sai do jogo pra mexer no BS e fica tudo em silêncio, tá ligado? vice-versa. Eh... Ei... Não, não. Você vai sair mesmo? Vamos lá. Seba! Peguei Peguei Mano, é lindo demais, cara Primeiro é nosso É bom, mano, esse boneco aqui Muito bom, muito bom Os golpes geralmente são as mesmas coisas, tá, pessoal? Oh, 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 oh Cheguei Olha o tanto de vida, mano Não tinha como, né? O cara tava muito alto, velho O cara tava muito alto Vamos lá, agora vai dar bom Porra, velho Não, porque eu vou escolher o nível difícil Tomei, tomei Não Velho, esse nível inferno é inferno Caramba O primeiro boneco Peraí, mano Tô achando que tá muito alto, velho O som do jogo não tá muito alto pra vocês, pessoal Deixa eu diminuir só um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho Revanche Tô louco, mano, o cara é um demônio Não Isso não é de Deus não, cara Receba Nossa, velho Pega esse combo aí sem vergonha Tomei Deu bom Caraca, velho Não 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 Tomei, mano Ah Caramba Não Tomei Caramba Que surra Olha o tanto de vida que ele tirou de mim na brincadeira Peguei Chupa, safado Beleza Beleza, beleza Deu bom Battle 2 Engage Nossa, mano Perdi uma baita chance Que morreu, cara Peguei Caramba Caramba Caramba! Caramba! Vamos lá. UL. Também no inferno. Nível inferno, né? Vamos ver. Ela é uma furry. Eu não sei, né? Eu não sei, mas... Vá! 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 Ela tem uma arma parecida com a minha! É irmão! Agora, vamos lá. Ela chamou de mania. Deve ser irmão. Deve ser irmão. O que é isso? Tomei Velho Mano, ela me busca, velho Mano, ela me busca, a única govã Mano, eu não vou mandar isso, cara Meu Deus Tomei Tomei Criador! Foi difícil. Tem que ser as minhas bolas. E valeu, eu testei com Rand-Slot. Você vai adorar o ar de distrito em um fogo de língua. A Criador! Caraca, é muito difícil! Eu sei que você deve buscar onde quer que eu vá. Então, então receba. Aê! Ela me busca. Peguei! Vai! Já é. Essa é minha. Já! Ela vem buscar. Não! Peguei! Ai! Ficou meio maluco. Mas é minha, essa é minha. Essa é minha. Calma, moleque. Ferry. Ladiva. Ah, mano. Quero ver que boneca é essa. Ladiva. Caramba, é enorme. Fazendo amino itens. Minamoto. 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 Que grandeza. Bem-vindo. O que é esse? É um zanguefe de cabelo. É, realmente é um zanguefe de cabelo. Você é louco! Olha a apelação desse Lio! Pera aí, tá vindo bem, tá vindo bem. Realmente é um zanguefe. Peguei. Fica a espécie, porque ele tá com o combo cheio agora. Tomei. Toma! Começou. Mano, ele me pega no alto, velho! Peguei. Peguei. Você é louco! Meu Deus do céu. Tomei. Tomei nada. Boa, 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 boa. Hum. Bom, foi um zanguefe. Tomei. 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 O cara não tem espada. 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 Tomou essa! Receba! Toma! Tudo bom, tudo bom. Tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Muito bom! Muito bom. Não se eu for. Eu tenho 70 anos, e o cara tem 70 anos. Eu não sei se eu não me engano, mas eu não me engano. Ah, o cara grandão a gente enfrentou da última vez. Vamos, vamos também. Mancelot vs. Baciraga. Baciraga. Foi-se das Trevas. Mas não é o que eu vou. Mas não se eu for. Vejamos. E o cara cortou. Não, não. Não. Já aprendi a dar uns cumbinhos legais aqui, ó. Vai! O Liu tá virando um demônio! Tomei! Tomei nada! Tomei nada! Mano, esse tipo de jogo, mano, é a prova de que os jogos podem ainda continuar sendo 2D, 2D, 3D, né, na verdade, isso aqui, né. Tomei nada! Tomei nada! Cheguei! Cheguei! Ai! Como que eu vou sobreviver um negócio desse? Que pena! Que pena! Ai mano! Peguei! Peguei! Cheguei! Cheguei! Que mau! Cheguei! Aisha! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Não, não é? 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 Caraca, gelei no final agora. Lancelot vs Namaya. Namaya? Não lembro dessa menininha não. Música 5 7 8 9 10 10 11 e aí o e aí a minha defesa acertar e aí 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 Opa! Parece a vozinha da Rufia, não parece? Peguei! Toma! Agora é o boss. Mano, vamos enfrentar o Beelzebú no inferno mesmo. Nossa, que bosta. Enfrentar o Beelzebú no inferno. Mas eles entenderam. Beelzebado! Oh, a música desse cara. Oh, que da hora. Bora! Toma esse combo! Chupa! Não! O que o segredo desse cara, mano? É conforme ele usa os golpes dele, tá ligado? Sem interferir. Desgraçado. Olha! Droga, mano! Vou morrer com... Nossa, mano! Subomei! Player 1, Lute! Battle 2, Engage! Ele não deixa continuar o combo, velho. Tá vendo? Ele não deixa continuar o combo, velho. Olha! Olha, mano! Não! Pegou! Não! Não! Pegou! Mano, vou ganhar. Toma Ai É safado, essa é minha Só ter paciência Mano, que lindo, mano Esse jogo é muito lindo Sobe, meu amigo Liu, tá preparado pra você, meu cara Peguei Não Isso é golpe dele Nossa, toma cuidado Ai, não Não Eu Não Olha a minha vida, cara Nossa Nossa Mundo do céu Caramba Velho Bota o vídeo aí pra você ver, mano A cagada que aconteceu, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas mandamos bem Game over E terminamos mais uma run em Grand Blue Fantasy Versus Agora jogando com o Lancelot Um boneco muito forte, cara Muito gostoso de se jogar E... Ah lá, ganhamos uma nova cor pra ele e tal E eu super indico vocês a testarem, tá, mano? O jogo tá carinho ainda Mas, mano Numa promoção Pega, se divirta Porque, mano Você já percebeu que o jogo é muito gostoso, né? E é isso, galera A gente vai ficando por aqui Na próxima semana Tem mais uma run com outro personagem Não sei ainda com qual a gente vai ver E espero que vocês sejam gostando, tá? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Até mais, pessoal Valeu mesmo Fica silêncio assim Porque quando eu saio do jogo, né? Tem que dar o alt-tab Aquela coisa toda Enfim Falou Tchau Tchau